E bem-vindos a mais um Ataque da Casa Eita, estamos de volta com Rayman Legends Yeah, nosso grande convidado Rayman Legends Estamos aqui jogando o Gooselect Gooselect 96 O nome do jogo é 96? Sim, é porque saiu para o Nintendo 96 Nintendo 96? Você nunca teve esse console? Nintendo 96? É, 96 96 Nunca teve um Nintendo 96? É o Playstation, não sabe o Playstation Para de me deixar confuso, para Peraí, você estava realmente tentando realizar que tinha um Playstation 96? Não E era o Nintendo ainda, nem era o Playstation Não, eu estava pensando que era uma piada Só que eu não estava entendendo Só que não, é só nada É só nada A piada é, não existe o Gooselect Uou, não existe o Gooselect Não, não existe É tudo uma criação social É, é o personagem Sabe o que é mais um personagem? Contente É, putz Ele é Ele é Ele é Eu não consigo entender Eu acho que eu Às vezes eu acho que eu fiz ele Entendeu? Para zoar Às vezes eu fico com vontade de fazer um canal Que eu sou um Persona muito louco Só para zoar Aquele negócio que eu falei Que eu falei de Mindo Gema Sim Tipo, dá vontade de fazer Tipo, um canal Tipo, Gato Galáctico Aham Assim, um canal, tipo, infantil Que eu dançando, tipo É, sei lá Com bonecos Imagina eu usando uma máscara Sim Fazendo uma voz tão forçada Que não dá para entender que sou eu Certo Falando, tipo Fala, galera Vamos Vamos postir Umas roupinhas aqui Flávio, eu ainda só Fortnite Galera, vamos te comer Gelatina 10 tipos de slides que você ainda não conhece Olha, top 10 escravos Top 10 Não sei Soca, galera Top 10 massinha Só de reais de cortar Top 10 Top 10 rapadura Eu expulsei metade a retenção do vídeo Nesse trecho Abaixo Você vai olhar o gráfico Eu tenho certeza que pelo menos assim Pelo menos A pessoa comentou, tipo Nossa, meu Eu gosto muito do Guselect Mas quando ele começou a fazer Essa voz fininha, meu Nossa, eu tive que cagar no mato Nossa, meu O Guselect Era muito legal, meu Mas ele começou a fazer Essa voz, sabe E eu não consigo mais Achar engraçado ele O cara era muito legal Era muito legal Aí ele se tornou Ilegal Proibido Proibido É o cara que eu ouvi ele falando Pô, você era mais legal Quando você não falava de política Porque eu fiz, tipo Uns três tweets Fazendo piada com política Eu nunca falei de política Caraca No meu canal Eu acho incrível A galera deixa de gostar das coisas Muito fácil Não, as pessoas Elas querem um pretexto Pra parar de gostar É Tipo, ela já tá meio inclinada Pra não gostar mais Porque blá, 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 blá É Pô, meu Não, o pessoal fala assim Pô, meu Eu gosto muito do seu canal Mas a Luana é meio forzada Às vezes eu gravo Eu nem aviso pra ela Que eu tô gravando, tá ligado? Como é que ela é forçada, meu Deus? Como é que ela é forçada, meu? O que é que ela tá forçando ali? Ela tá forçando a naturalidade, galera É, ela tá forçando a naturalidade Do jeito que ela é mesmo É, ela tá forçando do jeito que ela é Que terrível Essas pessoas que são naturais É terrível, não é, é absurdo Ela não é natural Até porque ela tem um grande canal dela, né? Se você pesquisar aí Luana vai aparecer o canal dela Peraí Entendeu? Só Luana Só Luana? Apenas Luana? Nossa, é um bom nome de canal Caraca, tem que fazer Apenas Luana desenha E ela não é youtuber Como é que ela é forçada, meu mano? Por que ela seria? Ela desenha Ela desenha, meu mano O desenho é forçado agora? Ela desenha o seu, mano? Você que fala isso Uma mensagem pra você Vai tomar no cu Caraca, meu Você tá pistola, hein? Não, o cara ficou pastilha Porque você lembrou do... O que eu lembrei? Lembrou da passagem Olha que bonitinhos eles Ah, eles dormem Eu tinha esquecido a passagem já Ah, eles dormem Você me lembrou da passagem Eles estão dormindo Eles estão dormindo Ele acordou Ele acordou Ele acordou e se matou Que bonitinho, cara Que bonitinho Eu gosto muito desse jogo E sabia que esse jogo Está rodando a 320 por 240? Uou É Sim Na real, tá rodando mais que isso Ah, não Tá com um upscale muito louco e bonito É, porque tá quadradinho, né? Tem uns quadraculadinhos É, tá bonitinho Tá bonitinho Eu me incomodei com esse fundo Que tem um pouco de blur Blur? Blur Mas blur é ruim? Não, mas blur pixelado É meio estranho, tá ligado? Verdade É tipo, Hollow Knight Tem muito blur Só que não é É um jogo bonito Não é pixel art Tipo, os sprites dele Deve ter, sei lá Mil de resolução Não sei Muito É Hollow Knight é o desenhadão, né? É, desenhadão É a mão Desenhadão, desenha Eva Desenhadão, desenhadaço Que pau Que pau Falta um Gooselect Falta um Gooselect Onde está a carinha rosa? Onde está o Gooselect? Procura Olha, ele foi Ali fica com o braço Onde está o Gooselect? Eu adoro esse bicho Olha só, tem um girinho azul voando Cara, eu quero Ah, são borboletas Olha, eu vou mandar ideia aqui Manda ideia E essa ideia eu tava há muito tempo pra fazer Caraca, do nada Sim Eu lembrei porque você falou Onde está Você falou onde está o Gooselect Olha esse bicho Ele tá me trazendo Diga, diga, diga Você falou onde está o Gooselect Eu lembrei de uma ideia que eu tive Tipo, há três anos atrás Eu não fiz ainda Eu tô em São Paulo Talvez eu faça Talvez outra pessoa faça Quando eu vou falar essa ideia Sim Que eu quero fazer uma gincana Por São Paulo Onde as pessoas tentam me encontrar E é uma gincana Onde várias pessoas estão envolvidas Amigos meus Pra poder fazer isso Porque não tenho dinheiro Pra pagar as pessoas E vai ser muito engraçado Fazer isso Vai ser muito legal Sai daqui E é isso Tipo, eu vou estar em um lugar Mas as pessoas precisam Irem para outros lugares Pra poder me achar Como assim? Você vai estar jogado Tem dicas Tipo, eu vou estar em um lugar X Sim Você vai ir lá Morar lá? Não, não, não Tipo, eu vou estar em um lugar X A gincana começa A tal horário E ela começa Na estação Jabaquara Exemplo Tá ligado? Aí a pessoa tem que ir transitando Entre as linhas do metrô Pra ela gastar menos Porque ela pode fazer integração Ia ser tipo Uma coisa legal Tipo 10 pessoas Ia ser tipo Um rodízio de temaki Ou de, sei lá Comida japonesa Contigo Para as 10 pessoas Tá ligado? Caralho, da hora demais E eu queria fazer isso Cara, ia ser muito legal Ia ser muito legal Cara, que maneira essa ideia Então, eu pensei nisso Eu falei, caraca O que eu quero fazer? Onde está Ricardo? Eu tenho vontade de fazer uns negócios Tipo, bizarro também Só que eu tenho muito receio De ficar contando ideia É, eu acabei de contar a ideia Ah, mas é uma ideia difícil Que eu acho que as pessoas Não vão fazer não Ah, tem gente que Meu amigo Tem gente que é paulucu Mas, meu mano Eu acho que se dar o esforço Não vai não Eu não sei Eu acho que não Será que não? Eu acho que não vão Espero que não Mas se acontecer Você já sabe onde Exatamente De onde tiraram Grandissíssimo ataque da casa Grandissíssimo ataque da casa Olha o safado aqui Caraca, é só o mesmo boss? Não, só que ele é mais forte Ele é o pai dele É o pai dele? O pai da pistola Nem sei se é o pai dele Ih, não sabe se é o pai Não Ele está mais Falou coisa que não sabia? Ele está mais azul Agora você fala Ah, ele joga É, está vendo como ele está azul Ele está azul Muito azul Ele está azul Ah, completamente azul Não é vermelho O fundo está azul E lá atrás do fundo Tem lilás Você esqueceu que eu tenho Dilexia com cor, né? Você tem Dilexia com cor? Com cor Você é Daltônico? É Sério? Não, Dilexia Com cor Dilexia com cor Você vai falar laranja Eu troco o nome das cor Ah, sim Você fala laranja Você fala lilás É E ele está E ele está Está o que? Verde 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 Isso E essa bosta aí é Verde porque é a cor dele Rosa Mas é uma cor É um tom um tanto diferente É Isso é tipo Porque um verde mais escuro É um tom de rosa Verde mais escuro É um Verde mais escuro É um tom de rosa Nossa, faça uma camisa sobre isso Mentira, galera Faça ou não Faça o sim Dream Anime Club Está lá já Verde É um tom mais escuro É um tom mais escuro Mais escuro De rosa É um tom de rosa É que tem tantas camadas nessa frase Que eu acabei de reparar que é genial É genial Sabe qual mais coisa é genial? O que? O bico desse mosquito parece um binóculo Verdade Presta atenção Eu estava pensando É um binóculosão Naquelas antenas que você abre Ah, assim que faz Tchic, tchic, tchic É, aquela coisa que faz Tchic, 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 tchic Não, mas é um É uma Pênis O nome Pênis mais mole Pênis mole Eu ia falar que é um binóculo mole É, é um pênis semiduro É um pênis semiduro É pudim Meia bomba Isso Caraca Nossa Que terrível Nossa, eu levei um flashback muito louco agora Um pênis pudim? Sim Porque É Oi? É o tipo flashback muito louco É porque eu li uma fanfic Que falava meia bomba Aí na hora que eu li meia bomba Eu falei em seguida Pudim Aí a gente foi Mandou Você mandou meia bomba E mandou pudim Virou Palavra sinônimo Deja vu I've seen this place before Right on this Muito louco Palavra sinônimo de meia bomba É pudim Exatamente Caraca A consistência parece Um pau pudim Um pau que não está nem duro Nem mole Está naquele Mas o pudim Ele tem um rebolado O pau também tem um rebolado Mas quando você toca assim no pau Ele não faz a rebola do pudim Mas digamos que se você empurrar o pudim Tipo para a direita Tipo Ele vai fazer um Ah ele faz um E se você ir para a direita Com seu pau Meia bomba Seu pau assim Ele vai fazer um Ele faz um É verdade Ele faz um Verdade Olha aí Morreu É Esse eu não vira amigo não Chega de amizades Chega de amizades Caralho Não vira amigo não? Não Pô soquei a cara dele Como é que eu vou virar amigo desse brother mano? Eu não sei mano Não dá certo Não dá certo Não 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 Ficar amigo de gente que você soca a cara Exatamente É complicado Dá errado demais Um pouco imperdoável E ele Sabe qual é o melhor do Rayman? Por que? Que ele não tem suvaqueira É Nossa Ele não brisa de desodorante É Muito bom Muito vontade de ver Nossa Ele tem bunda Deixa eu ver Porque ele não tem perna Olha Biriba ele tem Biriba? Porque o Rayman pelado tem uma folhinha na frente Ah Ele tem biriba É ele tem biriba Que será esse bunda ele tem? Olha rapaz Olha ela vai embora Socou na cara Cara que você pegou né Ah precisa que você tinha pegado nela Fiquei na cara dela Você sabe que você tinha agarrado ela Tá ligado? Não E agora eu posso fazer isso aqui ó Olha só Uma corda pelo Você tá usando a mágica do A mágica Do glitter Sim Pra se locomover Ah é? Incrível Caralho O glitter LGBT LGBT Bom demais Bom demais Famoso bonde É Eu gosto desse bonde Cara Onde Cara O cara fala Cara Por onde anda bonde das maravilhas? Putz verdade Eu vou jogar ela mesmo Eu vou pesquisar Pesquise Eu vou pesquisar Por onde anda O bonde das maravilhas? Deixa eu ver Olha ele Tô campeão Por onde anda O bonde das maravilhas? Putz tem que te mostrar uma coisa É muito importante Desculpa O que você vai ver? Eu acho que eu te mostrei Estão produções 2015 2015 Tá vamos lá É o de page Ok Bonde das maravilhas Meninas mandando um bonde das maravilhas Pra cuidar dos filhos Eita Caraca Eram oito pessoas Só eram cinco minas né Cara eu não sei como passa das coisas Bonde das maravilhas O que? A bar É a R2 Isso Você é um homem intuitivo Ok É peraí Ô cuidado Os dois pararam de jogar Pra pesquisar as coisas É sim Os dois Peraí 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 Importante Cuidado Senão pega um seu peru Google Qual é o meu nome? Ah não Tá baixo O volume do celular Deixa eu aumentar Ah falou? Ela falou bem baixinho Qual é o meu nome? Lembro que você disse Que é negão da bola azul gigante Oi Obrigado Peraí Peraí Estou aqui para ajudar Google Qual é o meu nome? Ah ela pegou aqui Não De novo Ok vai Google Qual é o meu nome? Seu nome no Google Que isso? Ok A gente vai descobrir Qual é o meu nome no Google No próximo Bonde das maravilhas Tá aqui na casa Próximo Bonde das maravilhas Da casa Exatamente Inscreva-se Deixe o seu like E comente Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Exatamente Eu quero saber Cuidado com a bola Ai que isso Voei Próximo episódio da casa Tchau Yey